E aí Oi pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um outro pullover pra criança menor. Esse vai vestir de dois, três, até quatro aninhos, tá? A gente vai precisar de lã, você pode usar aí a lã que você tiver, pode usar sobras de lã. Eu tenho essas duas mole aqui, ó, que é a que eu fiz o meu cachecol, tá? A cor dela é a 7034, tá? Eu vou intercalar com uma outra mais clara que eu tenho aqui, porque eu acho que eu tenho dois. E mais um pouquinho aqui, eu acho que não vai dar pra fazer ele todo, apesar de ser um pullover um pouco menor. Mas eu vou, acho que, intercalar com uma mais clarinha que eu tenho, quer ver? Vou intercalar com essa daqui, ó. Tá? Então, a gente vai precisar da lã, eu vou usar a minha agulha aqui, ó, de 5 milímetros. Então, voltando aqui, vou usar a minha agulha de 5, né? Milímetros. A gente vai precisar da tesourinha, marcadores, uma agulha de tapeceiro, tá? Aqui, gente, eu já fiz o ponto barra, que eu tenho ele no, acho que um ou dois vídeos anterior a esse, tá? E eu fiz o ponto barra aqui, ó, eu fiz um total de aproximadamente... Ó, 54 centímetros deu, tá? Eu medi no meu netinho, que eu fiz pra um, agora eu tenho que fazer pra outro, tá? E a medida da circunferência dele deu, na realidade, deu 55. Eu fiz com 54, porque eu fiz o ponto bem larguinho, tá? Então, aqui, agora, a gente vai unir uma parte na outra, e nós vamos começar a fazer o pullover. Aqui foi aonde eu acabei. Eu vou introduzir a agulha aqui aonde eu comecei do outro lado, tá? Vou puxar aqui, e vou fazer um pontinho. Eu venho aqui, ó, nas laçadinhas de fora, puxo, fecho com baixíssimo. Venho na laçadinha de fora, na laçadinha de fora, puxo e fecho com baixíssimo. De novo, vou fazendo pontinho por pontinho. Lá também eu ensinei a fechar, fecho com baixíssimo. Venho aqui no outro, fecho com baixíssimo, e aqui no último, ó. Aqui no último, e no último pontinho aqui do outro lado. Fecho com baixíssimo. Olha que lindo que fica. Agora aqui, a gente sobe... Duas correntinhas só. E nós vamos fazer aqui pela volta toda, meio pontinho alto. Tá, ó. A gente vai pegando nos espacinhos aqui, ó. Laçadinha na agulha. Ó. Em todos os espacinhos que tem aqui. A gente vai fazer, ó. É um aqui em cima, ó. Em cima desse pontinho, e outro no espacinho, tá? Um aqui em cima, ó. E outro no espacinho. E a gente vai circular... Toda essa volta... Com o meio ponto alto. Eu vou circular o meu aqui. Deixa eu aproximar mais um pouquinho, assim. Pra ficar mais fácil de vocês verem, ó. Um meio ponto alto eu ponho em cima do gruminho, outro eu ponho no espacinho. Um eu ponho em cima aqui do gruminho, ó. Outro eu ponho no espacinho. Tá? E a gente vai... Circular... Esse mover... A volta toda. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? A hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês. E eu acabei a minha volta toda aqui. E eu venho na primeira correntinha aqui e fecho com baixíssimo. Circulei a volta toda... Do... Do meu polovor. Vou subir duas correntinhas, laçadinha na agulha. E vou fazer o ponto pegando aqui por trás, ó. Eu vou fazer o ponto barra aqui, só que com o meio ponto alto. Tá? Aqui tá a correntinha, eu pego lá atrás. Olha que lindo que vai ficando. Sempre com o meio ponto alto, ó. Pego na laçadinha da correntinha lá de trás, ó. E vou fazendo. Eu vou fazer toda a minha volta aqui. Aí, depois, eu volto com vocês, tá bom? Sempre pegando na laçadinha de trás. Tô terminando aqui a minha carreirinha. Vem aqui, conto uma, duas. Na segunda correntinha, introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Subo duas correntinhas, venho aqui, ó. E vou fazer mais uma carreirinha de ponto barra, usando o meio ponto alto. Ó, sempre pegando lá na laçadinha de trás. Olha que lindo que vai ficando. A gente acha que ponto barra é só pra ponto barra, não é não, gente. A gente trabalhando ele nesse sentido também fica muito bonito, tá? Eu vou fazer o meu aqui, a hora que eu acabar, eu volto aqui. Gente, tô acabando aqui, ó. Minha terceira carreirinha de meio ponto alto. Na segunda correntinha, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, a gente vai começar a trabalhar um pontinho em fantasia. Vou fazer o pontinho cruzado. Eu subo três correntinhas, eu tenho essa primeira correntinha aqui e a segunda. Eu vou nessa segunda correntinha e vou fazer um pontinho alto. Peraí, só que eu vou pegar o pontinho e esqueci. Eu vou pegar na laçadinha de trás aqui, ó. Aí, eu dou a laçadinha e eu volto nessa correntinha que ficou aqui e faço um pontinho cruzado. Um pontinho X, ó. Fazer de novo. Laçadinha na agulha. Eu tenho a próxima correntinha aqui, ó. Eu não vou nela, eu vou nessa daqui, só que eu vou aqui atrás, ó. Faço um pontinho alto. De novo, gente. Laçadinha na agulha, pulo o próximo pontinho. Vou nessa aqui e faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, volto nessa correntinha que eu deixei sem fazer, nesse pontinho. Pego na laçadinha de trás e faço um pontinho alto. Ó, a gente vai fazer o pontinho cruzado. Laçadinha na agulha, pulo essa correntinha, venho nessa. Correntinha, não, ou pontinho, né? Laçadinha na agulha, volto na de trás. E faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, pulo esse pontinho, venho nesse. E volto nessa aqui de trás, ó. Isso é só pra ficar com esse cordãozinho aqui. Se você quiser pegar aqui na frente, também pode, ó. Pula um, vem aqui. Só que daí não fica com esse cordãozinho. E volta nessa daqui, ó. Tá? A única diferença, ó, é que não fica com esse cordãozinho bonitinho. E também não é tão difícil de fazer, né, gente? Ó, pulo, venho nessa. E volto nessa daqui, ó. Pego lá por trás. Ó, aqui tem as duas correntinhas. Eu pulo uma, venho nessa daqui. Introduzo a agulha na correntinha de trás, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, volto nessa daqui. Faço um pontinho alto. Ó, a única diferencinha é que vai formando esse... Venho aqui, ó. Tenho as duas aqui, tá vendo? Venho nessa. Faço um pontinho alto. Volto na correntinha aqui. E faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, ó. Tenho duas aqui. Venho nessa daqui. Faço um pontinho alto. Volto nessa daqui. Faço outro pontinho alto. E eu vou fazer assim, ó, gente, pela volta toda. Tá? Eu fiz três carreirinhas de meios pontos altos. Agora, eu vou fazer três desse daqui. Mas, na hora que eu estiver acabando, eu volto com vocês aqui. Tô acabando aqui, ó. Faço meus dois últimos pontinhos. Venho aqui na terceira correntinha, introduzo minha agulha e fecho com baixíssimo. Subo três correntinhas novamente. Pulo essa primeira correntinha, vou aqui na segunda por trás, ó. E volto nessa daqui. Agora, eu venho aqui, ó. Nesse pontinho. E volto nessa daqui. Olha que lindo que vai ficando. Esse ponto X ou ponto cruzado é um pontinho super fácil de fazer, mas eu acho que dá um... Um visual bonito no trabalho. Vale a pena fazer. Eu também, aqui também eu estou pegando por trás, ó, gente. Aqui tá os dois pontinhos, ó. Eu pulo esse primeiro, venho aqui no segundo na correntinha de trás, ó. Laçadinha na agulha, fiquei com esse aqui, ó. Agora, eu venho aqui na correntinha de trás e pego. Então, todos vão ficar com essa... com esse detalhinho aqui dessa correntinha, dessa... Desse detalhinho aí, né? Ó, agora aqui é facinho, ó, porque tem os dois pontinhos aqui. Eu pulo um, venho no outro, laçadinha na agulha e volto nesse daqui. Venho nesse... E volto no de trás. Fica muito delicadinho. Esse ponto também fica bonito fazer no cachecol. Fazer o cachecol todo com esse pontinho cruzado também fica bonito. Uma sugestão de ponto aí, ó, gente. Eu vou fazer o meu aqui. Ó, tá vendo? Aqui tem os dois pontinhos cruzados. Eu pulo esse, venho nesse. Faço um pontinho alto. Volto nessa laçadinha aqui, ó. E faço outro pontinho. Eu vou fazer o meu aqui e aí eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó. Meus dois últimos pontinhos. Fecho a minha carreira contando um, dois. Na terceira correntinha contada de baixo pra cima, fecho com um baixíssimo. Subo novamente três correntinhas e vou fazer mais uma carreira desse ponto cruzado. Gente, agora vai ser uma sequência assim, ó. Três carreiras de ponto cruzado, de meio ponto alto. Lembrando que todos pegos por trás. Três carreirinhas de ponto cruzado. Três carreirinhas de ponto... De meio ponto alto pegos todos por trás, tá? Eu vou fazer aqui até eu atingir uma altura aqui. Aproximadamente, mais ou menos, de uns 22 a 25 centímetros, tá? Eu vou fazer o meu aqui, porque agora é só repetição. Aí, quando eu voltar, é pra gente fazer a divisão das cavas. Fazer a cava e fazer o decote, tá bom? A gente vai fazer a divisão do decote, das cavas. Aí, eu vou subir as cavas e o decote. Eu não vou mudar a cor, porque graças a Deus eu consegui mais três novelos dessa daqui. Igual, então, eu vou seguir igualzinho, tá bom? Então, quando eu atingir a altura aqui, ó. De 22 a 25 centímetros, aproximadamente. Daí, eu volto com vocês, tá bom? Até lá, então. Gente, eu voltei aqui antes de subir os 25 centímetros. Porque eu sei que tem bastante gente que é novata. Então, às vezes, fica com dúvida, né? Ó, uma, duas, acabei aqui minha carreira. Conto uma, duas, na terceira correntinha eu fecho. Com baixíssimo. Agora, a próxima carreira, eu voltei por causa disso. Olha, são duas correntinhas, tá? Pra gente fazer de novo o meio ponto alto. Aqui já é um primeiro ponto alto. E aqui, olha, eu venho no primeiro já aqui. Aqui tem o pontinho cruzado, não tem? Eu venho aqui na primeira correntinha já e puxo tudo. Agora, eu venho na outra correntinha aqui, puxo tudo. Agora, eu vou fazer um pontinho, meio pontinho alto ao lado do outro, tá? Ó, só voltei pra explicar isso aqui. Agora, eu vou fazer três carreirinhas assim. Sempre pegando na laçadinha lá de trás. Tá? Assim vai dando esse efeito bonito aqui, ó. De todas essas... Essas nervurinhas aqui, né? Vamos chamar assim. Tá bom, pessoal? Vou fazer o meu aqui. Só voltei mesmo pra... Pra explicar como começava a próxima carreira. Porque eu sei que tem bastante gente que tá começando no crochê. Então, tem dúvidas, né? E eu não gosto de deixar dúvidas. Então, ó. É isso aí. Vamos fazer pullover. Adulto, infantil. Que vai vir outra onda fria. Gente, lembrando de novo. Pra qualquer tamanho. Medidas que a gente tem que tirar. Essa medida aqui, ó. Do quadril. É a circunferência total do quadril. Da pessoa. Tá? Primeira... Primeira medida que a gente tem que tirar. Seja adulto, seja infantil. E fazer o ponto barra nessa medida. Fecha. Segunda medida que a gente tem que tirar. Da onde você quer. Da onde você quer. O comprimento do pullover. Vamos supor que seja uns quatro dedos, cinco dedos abaixo do umbigo. Vamos supor. Então, você mede de lá até embaixo do braço. Vamos supor. É a segunda medida que você tem que ter. Aí você vai confeccionar ele subindo até a medida de baixo do braço. Depois, a terceira medida. É da onde você quer a altura até o ombro da pessoa. Que daí a gente vai fazer. É onde a gente vai terminar o pullover. Depois disso, fazendo tudo isso. A hora que a gente mede a cava aqui. A gente já faz as divisões da cava. Aí depois a gente já começa a confeccionar o decote. Tá? Masculino, eu acho sempre bonito fazer o decote V. Feminino, você pode fazer decote enquadrado. Você pode fazer o decote em V. Você pode fazer o decote em redondo. Como você gostar. Eu, na minha opinião, pra homem, ou menino, ou criança, que seja do sexo masculino. Eu acho mais bonito o decotinho V. Tá bom? Então, vou fazer o meu aqui. Depois a gente volta a se falar. Olha, pessoal. Uma outra forma também de vocês fazerem. É através de uma blusinha. Tanto adulto, quanto criança. Olha, eu confeccionei. E ela, ó. Que é a barra. Até aqui embaixo do bracinho. Bem certinho. Agora eu vou subir a cava aqui. Nessa altura da blusa. Porque essa blusa tá perfeita pra ele. Então, uma outra forma também de vocês fazerem assim. Olha a largura aqui. Tá bom? Então, vamos continuar a nossa aulinha? Bom, eu vim aqui, ó. Contei os números de pontos que eu tenho na minha volta toda. Porque aqui já deu a minha altura, tá? Deu aproximadamente... 25 centímetros, tá? E agora, o que que eu fiz? Eu contei o número de pontos. E essa parte aqui minha vai ser debaixo do braço. E dividi ao meio. Pus uma marcaçãozinha aqui. Desse meio aqui, eu dividi o meio, que é onde eu vou levantar o decote, tá? Daqui, ó. Da onde eu fechei, que são as correntinhas. Da correntinha pra cá. Eu separei. Um, dois, três, quatro pontos. Eu pus uma mais aqui. Tá? Aqui tá minhas correntinhas, ó. Então, eu contei um, dois, três. Fiz a marcação no quatro. No quarto, atrás eu fiz a mesma coisa. Um, dois, três e quatro. Esse aqui tá certo. Então, eu contei quatro pontos de um lado. Aqui também, da marcação que eu coloquei. Que vai ser a parte que a gente vai fazer as capas, tá? Eu vou começar agora a tecer a parte das costas. Aqui, eu terminei. Eu posso cortar a minha lã. Espera um pouquinho, deixa eu só ver o que eu acho a minha tesourinha aqui. Bom, gente. Vocês viram que a altura até embaixo do braço deu 25 centímetros. E a largura aqui, ó. Deu 30, próxima, 30 centímetros, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou cortar a minha lã. Vou arrematar aqui. Puxo bem pra ficar bem apertadinha, tá? Depois, a gente vai esconder esse fio. Vou virar aqui. Vou virar aqui. Eu vou começar das costas. Então, eu vou introduzir a minha linha aqui. E como os meus 25 centímetros da altura que eu quero até debaixo do braço, eu fiz aqui, como eu falei pra vocês, eu fiz três carreirinhas de ponto cruzado. Três carreirinhas de meio ponto alto, três carreirinhas de ponto cruzado, três carreirinhas de... Só que aqui, deram só duas. Então, eu continuo com o meio ponto alto. Essa carreira vai ser pra completar as três carreiras. Será de meio ponto alto. Então, eu introduzo a agulha aqui. Aqui, eu já posso tirar esse marcador. Vou introduzir a agulha aqui. E vou fazer duas correntinhas. Laçadinha na agulha, já venho no próximo pontinho aqui por trás, ó. E vou fazer meio pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui por trás. E faço meio pontinho alto. Tá vendo? E agora, eu vou trabalhar essa carreira só em meios pontos altos. Ah, gente, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Até eu coloquei um... Uma marcaçãozinha aqui, deixa eu pôr desse lado. Que tá o marcador melhor. Então, o que que eu fiz pra tirar essa medida de quatro pontos de um lado e quatro pontos do outro? Eu coloquei um lápis aqui, ó. Eu coloquei um lápis aqui, ó. E peguei bem aqui em cima, deixa eu ver, ó. Aqui, tá vendo? Aonde... Porque a cavinha da camiseta, ela dá uma entradinha. Então, eu coloquei aqui. E por isso que eu fiz, que eu marquei aqui, ó. Tirei uma partinha de quatro pontinhos pra cá. Tá bom? Essa é uma base que vocês podem fazer também, ó. Deixa bem aqui, ó. Na costurinha de cima. E o ombrinho dela vai ser mais ou menos até aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra baixo. O ombrinho do... Do pullover vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Tá bom? Então, aqui a gente continua, ó. Com meio pontinhos baixos. Eu vou fazer até chegar na minha marcaçãozinha aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Bom, eu fiz aqui, ó. Até a minha marcaçãozinha. E agora, eu vou trabalhar por aproximadamente... Olha, gente. Eu ponho o lápis aqui. Pra medir, tá? Coloco a fita métrica aqui. E agora, a gente vai trabalhar por mais aproximadamente 13 centímetros. Até chegar na parte de cima, tá? Eu vou trabalhar mais ou menos 12 centímetros. Porque eu gosto de fazer aquela entradinha do pescoço. Mas, vai ser trabalhado 13 centímetros no total. Agora, aqui o que a gente faz? 3... Gente, agora a gente vai trabalhar o pontinho V. Só que, como a gente tá trabalhando em carreiras de ida e volta. Se eu pegar... Por trás aqui, agora. Ele vai ficar o lado direito diferente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pular a primeira correntinha. E vai pegar nessa correntinha aqui, ó. Agora, da frente. Tá? Toda vez que você for trabalhar, que a parte vai ficar... É que você for trabalhar aqui pelo lado do avesso. Você tem que pegar a correntinha agora da frente, ó. Faz um pontinho alto. Laçadinha na agulha. Aí, você vai voltar na correntinha aqui da frente. Pra seguir, ó. O padrão aqui, de ficar parecendo esse... Esse cordãozinho, como todos os outros. Tá bom? Vou fazer mais um aqui, ó. Laçadinha na agulha. Agora, aqui, a gente pegava aqui, não pegava? Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pular essa e vai pegar nessa daqui, ó. Laçadinha na agulha e volta na de cá. Nós vamos pegar a laçadinha da frente. Porque nós estamos trabalhando pelo lado avesso. E eu quero o mesmo padrão de trabalho aqui na frente, ó. Então, aqui vai ficar a correntinha pro lado da frente. Viu que interessante? Laçadinha na agulha. Antes, a gente pegava aqui. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Que fica mais fácil. E vai pegar, pula essa, vem nessa daqui e pega da frente, ó. E o pontinho continua igual. Vem aqui. E volto pegando a laçadinha da frente. Ó lá. O ponto continua igual na frente aqui, ó. Tá vendo? Com o mesmo cordãozinho aqui, ó. Tá? O ponto aqui, ele vai ficar no avesso. O direito dele é o avesso nosso aqui. Mas, ele vai ficar com o mesmo, vai seguir o mesmo padrãozinho do, de ficar aquele cordãozinho. Tá? Então, vamos lá, ó. Pulo uma. Venho no cordãozinho aqui da frente. Faço meu vizinho. Volto no cordãozinho. E faço o outro pontinho. E eu vou terminar a minha carreirinha aqui, ó. Pra não ficar muita repetição, né? Aí, depois eu volto com vocês. Tá vendo? O cordãozinho mantém. Aqui, aqui, todas elas. Gente, tô chegando aqui no final, ó. Venho aqui na correntinha. Faço um pontinho alto. Levanto três correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Agora, nós vamos trabalhar o ponto do lado direito. Então, o pontinho X, nós vamos pegar a correntinha por trás, tá? A gente só vai pegar pela frente quando o ponto ficar do lado esquerdo. Então, agora aqui, a gente vai pegar aqui por trás de novo, ó. Volto na correntinha lá de trás. E aí, vai formando aqui, ó. Aquela saliência, né? Aquele cordãozinho. Quando eu voltar, na próxima carreira, aí eu pego pela frente. Deu pra entender, gente? Não é difícil, né? E é um pontinho tão bonito. Eu vou terminar minha carreirinha e aí eu volto com vocês, tá? Tô acabando aqui, ó. Vou fazer meu último pontinho X. Essa carreira pegando na correntinha de trás. Aqui tá as três correntinhas que eu comecei pra subir. Novamente, três correntinhas. Viro o meu trabalhinho e agora eu vou pegar novamente a correntinha aqui da frente, tá? Porque eu tô trabalhando pelo lado do avesso, ó. A correntinha de trás seria essa e eu vou pegar nessa daqui, ó. Tá? Ó. Agora volto. E o padrão do ponto, ó, vai ficando quase que igual, mas fica um pouquinho diferente porque trabalhei de volta, né? Mas ele fica com o cordãozinho ali, tá bom? Bom, gente, agora acho que não precisa explicar mais, né? Eu vou fazer os meus 12 centímetros aqui. Aí, depois eu volto com vocês pra fazer o pescocinho, tá bom? Tá bom? Ó, aqui o meio ponto alto, quando você trabalha o lado do avesso também, você pega... Ó, tá vendo? Aqui tem essa daqui que normalmente a gente tá pegando. Quando você volta, você pega essa da frente também, ó. É alguns detalhinhos que a gente não pode deixar passar, né, gente? Não vai ficar dúvida lá e eu não quero, ó. Deixa eu fazer bem pertinho, ó. Tá vendo? Aqui tá a correntinha, normalmente a gente faz isso aqui. Quando a gente trabalha a carreira normal. Como a gente tá trabalhando no avesso, a gente vai pegar essa da frente aqui, ó. Ó, tem aqui e aqui. Nós vamos pegar essa aqui da frente, ó. Sempre quando você trabalha o ponto, que aqui é o meu avesso, ó. Tá vendo? Eu tô deixando todas as... As emendas, ó. Tudo aqui por dentro. Então, quando você vai trabalhar o lado do avesso, você pega a correntinha aqui, ó. A laçadinha da correntinha. A primeira, tá? Aqui a gente pegaria no ponto quando a gente volta. E agora aqui pelo avesso é aqui da frente. E todas as carreiras, tanto no ponto cruzado, quanto no meio ponto alto. Quando você trabalha o lado do avesso, se você quiser que fique, que continue com esse detalhinho, você faz assim. Isso é o nosso trabalho normal. Tá bom? Tô acabando aqui já, ó. Vou fazer essa carreirinha inteira. Aqui, ó. A correntinha é essa aqui, ó. Tá? E os três... As duas correntinhas que eu levantei. Ó. Agora, eu subo duas correntinhas. Agora que eu tô... Que eu vou trabalhar os pontos do lado direito. Olha, tá vendo aqui? Formou. Agora sim, eu vou pegar lá atrás, ó. Vou pegar lá atrás. Às vezes eu falo, ah, eu volto quando eu tiver terminado. Mas é alguns detalhinhos que a gente não pode deixar passar, né, gente? Porque tem pessoas aí que tá começando no crochê. E fica a dúvida, né? Quem já sabe, às vezes nem precisa ver esses detalhes. Mas quem não sabe, né, que tá começando, todos os detalhes que a gente possa dar são ricos. Bom, eu vou terminar a minha aqui. Aí depois, agora eu volto mesmo com vocês a hora que der os 12 centímetros, tá bom? Bom, como vocês podem ver, ó. Já deu quase a altura aqui. Então, aqui, ó. Eu separei 10 pontos de um lado, 10 pontos do outro. E eu vou deixar essa partinha aqui pro pescocinho, tá? Porque eu não gosto que fique pegando no pescocinho. Então, aqui, ó. Eu trabalhei a carreirinha, né? Pelo lado do avesso de pontinho X. Agora, eu subi as três correntinhas. Eu vou virar o trabalhinho. E agora, eu vou trabalhar até aqui, ó. Com os meus pontinhos X, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui, como eu vou trabalhar do direito, eu vou pegar aqui por trás, ó. Vou fazer um pontinho X. Em cima de pontinho X, tá? Bom, subi as três correntinhas aqui. E eu vou fazer até aqui, já vendo? Olha, gente. Aqui, eu vou fazer um pontinho X. E outro, um pontinho X aqui, tá? Como eu marquei o meu décimo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Nesse daqui, eu vou fazer um pontinho alto. E aqui, eu encerro a minha carreira. Eu corto a minha linha e... E fecho ali. Agora, aqui, ó. Eu tenho a marcaçãozinha aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. E eu vou ter que ter o mesmo número de pontinhos aqui, ó. Tenho um, dois, três, quatro. Então, eu vou ter um, dois, três e quatro certinho. Pra ficar o... A partinha do ombro certinha. Então, aqui, ó. Já posso tirar isso aqui pra não atrapalhar. Vou introduzir a minha agulha aqui. Vou subir três correntinhas, normal. Como eu comecei aqui, ó. E fiz os pontinhos. Agora, aqui, eu faço um pontinho X, ó. Segurando já. Pegando aqui atrás. Porque eu tô trabalhando o direito aqui. E volto nessa daqui. Agora, eu venho na próxima. E volto no pontinho lá atrás. Ó. Venho na próxima. E volto aqui atrás. Venho aqui. Faço o último pontinho X. E termino aqui na correntinha. Com um pontinho alto. Tá? E, ó. E assim aqui. Deixa eu pôr no... Em cima do cor de rosa. Ó. Fica esse... Esse degrauzinho aqui do pescocinho. Eu acho que fica mais bonito. Não fica dobrado. Aqui eu posso cortar a minha lã. E arrematar. Agora, nós vamos começar a fazer o decote. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos começar a fazer a frente agora, né? Aqui é onde eu tava com a minha marcação. Eu tiro. Coloco minha agulha. Vou puxar. Vou dar o meu nozinho. E aqui, gente, eu vou trabalhar uma carreira. Ignorando essa marcação que eu fiz aqui, tá? Eu vou trabalhar por uma carreira com o meio ponto alto. E vou voltar com uma carreira de ponto X. Normal, sem nenhuma divisão. Eu vou fazer a divisão após essas duas carreiras, tá bom? Porque senão, se a gente começar a dividir aqui, vai ficar muito grande o decote aqui, ó. Então, a gente costuma... Eu costumo levantar duas carreirinhas aqui antes de levantar o decote. Antes de começar a fazer, né? As diminuições pro decote. Então, aqui, ó. Normal. Como aqui é meio ponto alto, a gente vai levantar só duas correntinhas. Vamos pegar lá na laçadinha de trás. E aqui, a gente vai fazer a tela na outra marcaçãozinha, meio ponto alto em cima de meio ponto alto. Porque aqui, eu tava com duas carreiras só, tá vendo? Então, eu vou fazer a terceira. E eu vou fazer a tela no finalzinho, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Cheguei até aqui a minha marcação. Completei minhas três carreiras. Agora, eu vou voltar com a carreira de ponto cruzado. Subo três correntinhas agora. Agora, como a gente vai trabalhar a carreira aqui também, de ida e volta. Agora, o pontinho cruzado, nós vamos pegar na correntinha da frente, ó. E essa carreirinha vai ser toda assim. Ó. Eu vou fazer aqui, aí depois eu volto aqui com vocês pra mostrar pra vocês a divisão de como a gente vai fazer o decote. De quantos bloquinhos vai ter aqui, tá bom? Bom, gente. Aqui, ó. No total aqui, deu treze pontinhos cruzados. Vamos lá contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar seis de um lado, seis do outro. E deixei esse do meio aqui pra formar o V do decote, tá? Já subi aqui, ó, as duas carreirinhas. Agora, a gente vai trabalhar ida e volta daqui pra lá, tá? Que é onde eu acabei aqui. Eu acabei aqui. Aqui nós não vamos precisar cortar a linha, porque nós vamos começar desse lado e do lado de lá também, tá bom? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou subir três correntinhas. Vou virar o trabalhinho. Vou virar o trabalhinho e vou trabalhar. Como aqui é o direito, eu vou pegar aqui por trás. Ponto cruzado em cima de ponto cruzado. Até chegar lá na minha marcação. Como esse lado é o direito, eu pego a correntinha por trás. O que é o direito, eu pego a correntinha por trás. Vou trabalhar mais este. E aqui, ó. Fiz aqui o meu último ponto X, laçadinha na agulha. Tem um pontinho que eu marquei aqui, eu venho aqui. Vou terminar com um pontinho alto. Tá? Essa é a minha segunda carreira de pontinho X. Agora, a gente vai virar. Eu vou caminhar aqui, ó, com baixíssimo, ó. Virei, venho aqui. Na volta agora, a gente vai começar a fazer as diminuições, ó. Venho aqui, agora aqui eu subo três correntinhas. Venho no próximo X e faço um pontinho X. Opa! Agora aqui a gente vai pegar pela frente. E pela frente. Que a gente tá aqui, ó, no avesso, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, pela correntinha da frente. Pontinho X em cima de pontinho X. Gente, vocês escutam essa musiquinha no fundo? É meu esposo que toca teclado. Então, qualquer dia eu vou fazer uma live com ele. E aqui, gente, na parte do braço, tudo normal, sem nenhuma diminuição, tá? Ó. Fiz as minhas três carreirinhas de pontinho X. Agora, nós vamos começar a fazer três de meio ponto alto. Então, aqui, duas correntinhas. Vou virar o trabalhinho. E aqui, ó, vou pegar pontinho em cima de pontinho, ó. Ó. Como aqui é pelo direito. Ai, gente, que eu tô fazendo ponto alto, desculpa. Duas correntinhas. É a pressa de acabar, né? Puxo tudo. Puxo tudo. Aqui é tudo meio ponto alto. Desculpa, pessoal, é que a gente começa aqui na empolgação, né? Aqui, ó, eu venho. Aqui é o meu último pontinho do pontinho X. E aqui, ó, é a correntinha, tá? Nós temos que pegar aqui na correntinha também. Aqui, ó, eu vou virar o meu trabalhinho. Lá, eu diminui dois. Aqui, ó, a gente entra aqui. Diminui um. Diminui dois. Caminhei. Levantei duas correntinhas. E aqui, ó, eu vou pegar pela frente pra fazer o ponto, o meio ponto alto. Essa é a minha segunda carreirinha de meio ponto alto. E aqui, ó, não pode esquecer da correntinha, tá? Segunda. Agora aqui, deixa eu ver se já tá mais ou menos do tamanho, senão aqui a gente já para de... Não. Eu tenho que ficar com um, dois, três, quatro, cinco... Não é assim. Aqui, gente, a partir de agora, a gente já não vai mais fazer diminuição, tá? Ó, duas correntinhas. Vou virar o trabalhinho. E aqui, como eu tô pelo direito, eu vou trabalhar aqui por trás, ó. E aí, ó. E tem mais um, não pode perder nenhum pontinho, tá? E aqui é a correntinha, ó. Tá? Já fiz minhas três carreirinhas, agora a gente vai começar a subir três correntinhas. E vamos vir aqui, ó. Aqui é o avesso. Então, nós vamos vir aqui, vamos pegar na laçadinha da frente, fazer um pontinho alto. Volto na outra laçadinha aqui, ó, gente, que tá escondidinha aqui. E faço um pontinho alto. Venho aqui. Venho aqui. E aqui, a gente agora vai continuar assim, tá? Um, dois, três, são quatro. Lá são cinco, mas vai dar certinho, ó. Tá vendo, ó? A largura vai dar certinho. Aqui é quatro, gente, perdão. Um, dois, três, quatro. É quatro que tem que ter, um, dois, três, quatro. Nossa, eu tô... Acho que esse coronavírus tá deixando a gente meio atrapalhado, né? Subo três correntinhas. Vou virar o trabalhinho e agora sigo sem nenhum aumento ponto sobre ponto. Aqui eu tenho meu primeiro X. Como esse lado é o lado direito, eu vou pegar por trás. E venho aqui na outra. Venho aqui. Venho aqui. Venho aqui. E aqui a gente vai... Terminar na correntinha com um ponto alto. Deixa eu ver quantas que eu fiz aqui atrás. Aqui eu fiz... Três, três e duas. Três. Tá certinho. Ó. Aqui, ó. Já deu... O comprimento certinho da... Da cava. Tá vendo, gente? Que graça que fica. Nós fizemos a diminuição só aqui, ó. Nessas carreiras aqui. Tá? Agora aqui, ó. Eu já posso arrematar. Eu já vou deixar um pedaço de linha aqui pra gente costurar. Tá? Venho aqui. Arremato. E agora a gente vai fazer o outro lado. Olha que gracinha que fica a manguinha aqui, ó. Agora nós vamos começar o outro lado, tá? Agora esse lado aqui, ó. Tá vendo? Tem as três correntinhas. Correntinhas. Uma, duas. Na terceira correntinha eu introduzo minha agulha. Vou puxar a minha linha aqui. Gente, aqui nós vamos começar a trabalhar pelo lado do avesso. Aqui nós trabalhamos pelo direito. Aqui nós começamos a trabalhar pelo direito. Aqui nós vamos começar a trabalhar pelo avesso. Por que que eu tenho que começar daqui? Pra hora que eu voltar fazer a diminuição, tá? Então, aqui, ó. Dou meus dois nozinhos. Vou pôr minha linha aqui pro lado de dentro, né? Porque aqui já é o avesso. Venho bem na onde eu coloquei aqui a minha linha, ó. Aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E aqui, ó. Nós vamos trabalhar o ponto X. Só que nessa carreira nós vamos pegar aqui pela frente. Tá bom? Ó, pega aqui pela frente. Vou subir um pouquinho mais. Ó. Tem hora que eu não enxergo muito na... Ficar olhando na câmera, eu venho aqui pro trabalho. Aí eu me perco aqui na câmera, gente. Perdão, viu? A gente tem que ter cinco aqui no primeiro, né? Volta. E aqui, ó. O outro pontinho do pontinho cruzado. A gente faz um pontinho alto. Tudo igual do outro lado. Agora aqui eu vou virar. Eu vou caminhar. Aqui, ó. No primeiro pontinho. Com baixíssimo. Venho nesse aqui. E faço um baixíssimo. Subo três correntinhas. Laçadinha na agulha. Agora aqui, gente. Como eu vou trabalhar pelo lado direito. A gente vai pegar aqui por trás os pontinhos, tá? Ó. E aqui tem as correntinhas. Não pode esquecer, termino com um ponto alto, ó. Aqui eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco. Nós vamos ter mais uma diminuição, tá? Então, aqui a gente vai subir três correntinhas, viro o meu trabalhinho, três não. Aqui nós vamos trabalhar duas correntinhas, que nós vamos começar a trabalhar com meio ponto alto, tá? Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no primeiro pontinho do Vzinho, vou pegar pela frente. E vou fazer meio pontinho alto, ó. Meio pontinho alto, laçadinha na agulha. Pego a correntinha da frente, meio pontinho alto. Correntinha da frente, meio pontinho alto. E aqui eu vou fazendo até chegar na correntinha. Aqui também tem um, ó. E na correntinha aqui. Subo duas correntinhas. Não, aqui eu não subo duas, não. Vou virar o trabalhinho. Vou vir aqui, ó, no primeiro com o baixíssimo. E aqui no segundo com o baixíssimo. Tá? Aí eu pego dentro do ponto mesmo, ó. Subo três correntinhas, duas correntinhas. E aqui, como é o meu lado direito, eu vou pegar aqui por trás, ó. Um ponto baixíssimo, meio ponto alto, meio ponto alto. E aqui é a correntinha. Não pode esquecer, tá? Subo duas correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Lado do avesso. Vou trabalhar... Duas correntinhas, lado do avesso. E vou trabalhar a correntinha da frente. Meio pontinho alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Não pode perder nenhum pontinho, gente. Pra ficar igualzinho o outro. Aqui eu tenho um. E aqui é a correntinha. Já fiz aqui minhas três carreirinhas de pontinhos, meio ponto alto. Agora eu vou seguir fazer duas carreirinhas, né? Eu tenho aqui duas de pontinho cruzado, que eu vou terminar com quatro pontinhos cruzados, tá bom? Então, aqui eu tô trabalhando o direito. Laçadinha na agulha, eu vou pegar de trás. Vou pegar de trás. Volto. Fiz o meu primeiro. Fiz o meu segundo pontinho cruzado. Deixa eu ver o que aconteceu aqui que não deu certo, peraí. Vamos refazer, né? Laçadinha na agulha, vem aqui. Ah, eu sei o que que eu fiz aqui, gente. Eu peguei nessa correntinha aqui, ó, que é do pontinho aqui. Não é, tá? Eu peguei aqui. Não é pra pular esse, pegar nesse. Por isso que deu errado, porque essa daí é das correntinhas. Aí vai aumentar, não vai fazer igual. Tá vendo? Uma coisinha erradinha que a gente faz é errar a carreira inteira. E agora aqui, ó, eu venho e pego na correntinha. Subo mais três correntinhas e vou terminar a última carreirinha. Laçadinha na agulha. E agora aqui eu vou pegar pela frente. Aqui também. Aqui pela frente. Aqui pela frente. Aqui pela frente. Gente, nesse daqui eu não vou fazer a carreirinha de pontinhos baixos aqui, tá? Eu vou terminar assim. Vou deixar uma linha aqui pra... Pra eu poder costurar. E agora a gente vai costurar uma parte na outra. Gente, aqui, ó, costurei um ombrinho no outro, tá? Acho que não tem necessidade de ensinar a costurar, porque nos outros vídeos todos eu ensinei, né? E aqui eu já tinha costurado, eu achei que eu tava gravando, mas não... Não gravou e pra desmanchar é meio complicado, né? Então, eu acho que costurar não tem tanta... Então, agora, gente, nós vamos começar a fazer o detalhe aqui do decote, tá? Nós vamos começar daqui, ó, tá vendo? Comecei um ponto aqui e um ponto aqui, não comecei? Então, aqui, ó, eu vou introduzir a agulha bem no comecinho. E agora, aqui, eu vou fazer pontos baixos. Introduz a agulha, puxo, faço uma correntinha, volto aqui no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. Tá? Agora, aqui, ó, pra cada ponto alto aqui, a gente vai colocar dois pontinhos baixos. Um, dois. Vem aqui, ó, nessa diminuição que nós fizemos, faço um pontinho baixo. Vem aqui no outro ponto alto, ó, faço dois pontos baixos. Vem aqui na diminuiçãozinha, ó. Faço um pontinho baixo, subo aqui pros dois, pro ponto alto, eu faço... Pera aí. Aqui, ó, ponto alto, dois pontos baixos. E agora, aqui, eu vou seguindo, ó. E agora, aqui, ó, ponto alto, dois pontos baixos. E agora, aqui, gente, pra cada pontinho aqui, é um pontinho baixo, ó. Agora, aqui, começa de novo, ó. Aqui, as três correntinhas, dois pontos altos. É, dois pontos baixos. Aqui também, ó, dois pontinhos baixos. Dois pontinhos baixos. Agora, aqui, gente, onde é o meio ponto alto, é só um pontinho baixo, tá? Ó, um pontinho baixo. Aqui, ó, onde eu fiz a diminuição, um pontinho baixo. Aqui, ó, aqui que tem o pontinho X, que são três correntinhas, são dois pontinhos baixos. Na emenda, na emenda não, na diminuição. Aqui, dois pontinhos. E aqui, um pontinho, tá? Subo uma correntinha, vou virar o trabalhinho. E agora, eu vou fazer, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Tá? Eu vou fazer até chegar do lado de cá, daí eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último pontinho. Faço uma correntinha, viro o meu trabalhinho. E vou voltar com a última carreirinha de pontinhos baixos, tá? Com essa, é a terceira. Agora, é pontinho baixo. Em cima de pontinho baixo. Eu vou fazer o meu aí, aqui, daqui a pouco eu volto. E aqui, ó, cheguei no último pontinho. Vou cortar minha linha, deixando também um pedaço. E arremato o trabalhinho. Gente, olha que gracinha que ficou esse decote. Agora, aqui, ó, a gente vai pegar uma agulhinha. E aqui, ó, a gente vai fazer alguns pontinhos aqui, só pra prender essa partinha nessa, ó. Então, bem, bem sutil mesmo, ó. Tá? Aqui, se você quiser colocar um botãozinho também, que fica bonito, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho um botãozinho bem bonitinho aqui. Se você quiser colocar também um botãozinho, fica bonitinho, tá? Ou mais na cor, nesse aí, só pus pra... E, ó, aqui, né? E sobe e desce, ó. Aqui já tá bom. A gente vira aqui, ó. E termina com o dois nozinhos, tá? Como é pra criança, dois nozinhos. E agora, aqui, a gente vai fazer a cavinha. Eu vou introduzir a agulha bem aqui embaixo do braço. Vou puxar, vou dar o meu nozinho, né? Puxo, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço um pontinho baixo. E aqui, ó, um pontinho baixo pra cada pontinho. Então, nas correntinhas de três, são aqui no meio ponto alto, uma correntinha, uma correntinha. Aqui, aonde tem o ponto X, são duas correntinhas, não. Dois pontinhos baixos, tá bom, gente? Então, onde tem o meio ponto alto, a gente põe só um pontinho, um pontinho pra cada pontinho. E aonde tem aqui as correntinhas, que são três do ponto cruzado, você coloca dois pontinhos baixos, ó. Dois pontinhos baixos. Aqui, ó, é a carreirinha de meio ponto alto. Um pontinho, um pontinho e um pontinho. Um pontinho pra cada carreirinha. Aqui já são os pontinhos cruzados, que vão dois. 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 E aqui, dois, ó. Agora, volta. Ó, aqui é o meio ponto alto, um, um e um. Tá bom, pessoal? Ó, aqui, dois, dois. Um. Aqui começa a carreirinha de meio ponto alto, e aqui já começa pontinho sobre pontinho. Cheguei aqui, eu venho na correntinha que eu fiz, introduzo a agulha e fecho com baixíssimo. Subo uma correntinha e volto de novo. Agora, é pontinho baixo em cima de pontinho baixo. Eu vou fazer três carreirinhas também, vou fazer do outro lado igual. Aí, depois que eu volto com vocês, tá bom? Pra mostrar o pulo over pronto. Agora, olha, só pontinho em cima de pontinho. Tá bom? Aí, depois eu volto com vocês. Gente, aqui tá finalizado o pulo over. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, esse pulo over veste de dois, três, eu acredito que até quatro aninhos. Dois e três é certeza, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula, e quem ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam, tá? Deixem um joinha aí pra mim, pra ajudar aqui no canal. Compartilhem nos seus grupos pra me ajudar, pessoal. E também ativem o sininho, né? Porque assim que eu postar nova videoaula, o YouTube avisa vocês que tem novas publicações, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, que Deus abençoe o lar e a vida de cada um. E também ativem o sininho.